A vida como ela é, uma arrastão pelo asfalto, porque não há mais terra, não há mais pétalas de rosa nem para se bater numa mulher. É tudo plástico, a língua seca, não chove, nunca mais choveu, nunca ficamos em silêncio. Deixamos as árvores com troncos deficientes, comemos as homoplatas uns dos outros, corcundas, nos arrastamos nas calçadas, em fileiras, nosso olhar em cascas. Se Deus nunca, nunca tivesse existido no interior dos nossos peitos mancos, nunca nos calamos, matamos a semente de mato do nosso parto, estamos à deriva. Se nunca tivéssemos sido os deuses do nosso peito, fomos deuses humanos, nosso banho é cinza, piche, nunca fomos peixe e alga, nunca nos calamos. Não chove, nossa voz cobriu o som dos tambores, nunca fomos pássaro, nossas moléculas endureceram, nem pele, nem pena, nem leito escasso nos quer. Nossas moléculas empalharam a correnteza, nunca estivemos tão secos.